Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou explicar um drama, fantasia e show de terror chamado Into the Dark Pure. Na floresta, Shai vê uma mulher de vestido preto e véu. Quando o véu é puxado, o rosto da outra mulher de repente se transforma no dela, sorrindo de orelha a orelha. Shai acorda no carro com sua meia-irmã, Jo, e seu pai, Kylie. A família logo chega ao seu destino, onde o pastor Seth os cumprimenta. Ele recebe Shai em seu primeiro retiro, embora ela o perceba carregando uma arma. As irmãs então vão para a cabine 4, onde Lacei e Kylie as cumprimentam. Kylie reclama que seu pai sempre escolhe o mesmo vestido para ela, mas este ano ela trouxe o seu. Shai menciona que Kylie escolheu seu vestido, fazendo Lacei se perguntar por que ela chama seu pai pelo nome. Jo explica que Shai só os conheceu há dois meses. Mais tarde, Seth reúne os pais e filhas, afirmando que os relacionamentos mais importantes para uma jovem são com seu pai celestial e seu pai terreno. Ele orgulhosamente anuncia que sua filha, Lacei, está fazendo sua décima promessa de pureza este ano. Seth conta como Eva não foi a primeira mulher porque Deus primeiro fez Lilith do mesmo barro que Adão. Lilith, no entanto, era independente, mas impura. Lilith foi pega sendo íntima de um anjo, então Deus a lançou no inferno. Ele então fez uma nova mulher usando a costela de Adão, que melhorou. No entanto, Eva era frágil, então Deus decidiu que sem um homem forte para guiá-la, suas filhas acabariam o inferno como Lilith. Voltando para a cabana, Kellen pergunta como Jo e Shai são irmãs, então Jo confirma hesitantemente que elas têm o mesmo pai, mas mães diferentes. Shai acrescenta que Kylie não sabia sobre ela até este verão, então ele está compensando o tempo perdido. Kellen então convida Lacei para se juntar a eles em uma aventura hoje à noite. Jo argumenta que eles só podem se ver uma vez por ano, então eles têm que se divertir. Isso convence Lacei, mas quando Shai decide ir junto, Jo não parece feliz. As meninas fogem para fazer um ritual, que Jo começou depois de encontrar um livro sobre Lilith na cabana. Lacei os lembra que Lilith é um demônio, mas Jo argumenta que ela foi acusada injustamente. De acordo com o livro, Ada não gostou que Lilith tenha sido criada igualmente, então ele mentiu sobre vê-la com um anjo. Ela chama Lilith de vítima de homens como eles. Eles logo chegam a uma cabana, e Jo começa a olhar ao redor. Ela engasga ao encontrar um pé de coelho, que ela adiciona as suas oferendas a Lily. No entanto, Shai ressalta que ela não tem algo para representar o elemento ar. De repente, um carro para do lado de fora e Jo cumprimenta alegremente seu namorado, Jack, e seus amigos, Gabi e Raya. Enquanto os outros se reúnem ao redor de uma fogueira, Shai procura algo para acrescentar ao fé. Gabi a segue, e ela conta que é nova no retiro, mas tem tido pesadelos desde antes de decidir finalmente, ela encontra uma pena e adiciona a oferta de Jo. No entanto, Lacei se recusa a ficar, então Raya leva de volta para sua cabana. Com os dois desaparecidos, os outros dão as mãos e chamam Lilith. Jo então apaga as velas e Shai pede a Lilith que dê um sinal. De repente, as velas explodiram em chamas. Antes que eles possam processar isso, alguém os encontra, então eles correm. Sem o conhecimento deles, uma mulher de vestido preto os observa da floresta. Voltando para sua cabine, eles contam com entusiasmo a Lacei o que aconteceu. Ela avisa que algo ruim pode acontecer, mas já argumenta que coisas ruins já estão acontecendo. Enquanto se prepara para dormir, Shai vê uma mulher ruiva atrás dela, que desaparece quando ela acende a luz. Pensando o que ela apenas imaginou, Shai vai para a cama. No entanto, quando ela se vira, ela encontra a mulher em sua cama, sorrindo para ela até que Shai acorde. No dia seguinte, as garotas percebem Seth e Kylie levando uma das garotas chamada Mary. Kelly explica que Seth às vezes convida as filhas para um bate-papo particular. De repente, o pai de Kelly, Steve, a acusa de ter um desentendimento com o menino. Ele recusa seu pedido de desculpas, pois ela é quem sofrerá as consequências. Mais tarde, Seth reúne todos para anunciar que assinarão um contrato no domingo. Ele afirma que o leito conjugal deve ser mantido puro, pois Deus julgará o imoral. Durante seu sermão, Shai olha fixamente para a cruz atrás dele. De repente, a cruz cai. Seth toma isso como um sinal de Deus, então ele os dispensa para continuar suas atividades. Enquanto faz coroas de flores, Kelly explica a Shai que o contrato é uma promessa de que eles não farão nada que seus pais não aprovariam. Shai percebe Mary chorando, e Kelly sugere que ela foi levada para a caixa. Antes que Shai possa perguntar sobre isso, Lacei chega e Jo acusa de delatar o pai sobre a noite passada. Shai se pergunta se Lacei está curiosa sobre romance, e quando Lacei admite timidamente que está, Jo provoca. Irritada, Lacei pergunta porque ela nunca leva o retiro a sério. Jo finalmente reclama que um homem não deve controlar tudo o que faz. Isso faz com que todos fiquem quietos. Mas Shai defende que Kylie só quer que ele se divirta. Jo então acusa Shai de ter problemas com o papai. Shai defende que Kylie não sabia que sua mãe estava grávida dela, então não era culpa dele que ele não estava por perto. No entanto, sua irmã aponta que Kylie traiu sua mãe enquanto ela era bebê. Em outro sermão, Seth escolhe Shai como voluntário. Ele pergunta se ela gosta de chiclete, e ela diz que sim. Ele então masca chiclete e oferece a ela, mas ela se recusa. Usando essa metáfora, ele afirma que Deus exige que as mulheres sejam intocadas até o casamento. De repente, os alto-falantes emitem um feedback alto, forçando o Seth a dispensar todo. Shai compartilha com Jo que ela acha que o ritual deles funcionou, considerando os alto-falantes e a cruz mais cedo. No entanto, Jo não leva isso a sério e vai se encontrar com Jack. A caminho da próxima reunião, Gabi encontra Shai e a convida para sair. Enquanto estava à beira do lago, Shai conta que sua mãe teria odiado o retiro. Ela menciona que a mãe de Jo queria participar, mas as mães não são permitidas por algum motivo. Ela explica que sua mãe morreu há dois meses, então ela acabou com Kyle e sua família. Ao ouvir isso, Gabi coloca a mão na perna dela e compartilha suas condolências. Ele então lhe dá um apanhador de sonhos para salvá-la de seus pesadelos. Os dois então pulam no lago, brincando na água. Gabi confessa que gosta dela, e quando os dois estão prestes a se beijar, Shai vê a ruiva observando. Assustada, ela nada de volta à costa. Ainda assim, Gabi se inclina e pede para vê-la novamente esta noite. No caminho de volta, ela vê Laceia e Ryan se beijando. Shai corre para a cabana, apenas para encontrar Kyle lá. Ele a repreende por perder a reunião, acusando-a de ser como sua irmã rebelde. Shai não acha justo dizer isso, e a porta de repente se fecha sozinha. Deixando de lado o evento, Kyle ordena que sua filha o encontre no alojamento. Shai toma banho e vê a mulher ruiva no espelho. Ela diz a Shai para se levantar e voltar, mas Shai limpa o espelho, fazendo a mulher desaparecer. Incomodado, Shai verifica a estante e encontra o livro sobre Lily. Lá, ela lê como Lily te retornará, mas exigirá um recipiente que tenha provado a fruta. Com medo, Shai guarda o livro. Na pousada, Shai percebe que Seth está levando outra garota para uma conversa particular. Kyle então se aproxima dela, dando-lhe um anel de pureza como um lembrete de que ele sempre estará lá para mostrar a ela o caminho. No entanto, ele não vai dar a ela se ela não se valorizar. Kyle continua que se a mãe de Shai tivesse uma figura patena mais forte e se respeitasse, as coisas teriam sido diferentes. Apesar disso, Shai aceita o anel, não querendo decepcioná-lo. Quando Shai volta para a cabana, Jo a repreende por não cobri-la durante a reunião. No entanto, ela está impressionada que ela também não compareceu. Kellen aponta que Lacei também não compareceu, então Jo assume que ela foi colocada na caixa. Finalmente, Shai pergunta sobre a caixa, então Kellen explica que é a sala secreta de Seth para a punição, Lacei insiste que é apenas um mito, mas Jo percebe suas lágrimas. Ainda assim, Lacei afirma que está bem antes de sair. Shai então pergunta sobre Jack, então Jo compartilha que ele quer que eles fiquem íntimos. Ela comenta que os meninos querem que eles façam isso enquanto seus pais não, então parece que não importa o que eles querem. Shai, no entanto, insiste que sim. Mais tarde, pais e filhas tiram fotos junto. Desde que Jo perdeu seu anel de pureza, Kylie só leva a Shai na sessão de foto. Jo observa enquanto sua meia-irmã tira fotos com o pai, sentindo ciúmes. Depois, Steve e Kellen se revezam, e ele lembra a filha que ela é mais bonita quando sorri. Isso chama a atenção de Shai. De repente, os olhos de Steve ficam pretos e ele cai. No jantar, Kellen conta que seu pai sentiu alguém empurrá-lo. Dado todos os eventos estranhos, Shai diz a ela que viu Lilith e acha que está vindo atrás dela. Kellen garante a ela que não é real antes de se juntar a seus pais na mesa. Lacei então começa um discurso sobre como manter a pureza não tem sido fácil, já que as pessoas a julgam. No entanto, Lacei garante a elas que valerá a pena se salvar para seus maridos. De repente, Jo pergunta se seus maridos também estão se guardando para elas. Seth então pega o microfone e declara que a pureza para os rapazes é diferente porque, ao contrário das mulheres, eles não são facilmente enganados. Jo sai e Shai a segue. Sentindo-se emocionada, ela confessa que quando Shai chegou em sua casa, Jo teve pena dela porque ela não tinha seu pai. No entanto, Jo percebe que ela nunca teve seu pai também porque ele realmente não se importa com ela. Shai simpatiza com isso, já que sua mãe sempre trabalhou em dois empregos, então ela nunca a viu. Isso fez Shai desejar ter um pai. De repente, a garota da pousada passa por eles, fazendo-os se perguntar o que aconteceu. Eles então ouvem voz, então espiam dentro do escritório de Seth e encontram os pais conversando. Jo aponta uma porta branca atrás deles, imaginando-se a caixa. À noite, pais e filhas dançam durante isso. Kyle instrui Shai como olhar amanhã, e quando ela concorda, ele a chama de boa menina. Shai então ouve sussurros e encontra a mulher ruiva, Lirit, sorrindo para ela. Os olhos de seu pai ficam pretos, fazendo-a recuar. Quando tudo volta ao normal, Shai pede licença. Mais tarde naquela noite, enquanto todos estão dormindo, Shai encontra Lirit na cabana, mas ela desaparece em um canto escuro. Shai então foge e vai para a cabana na floresta. Enquanto Shai pega uma pena branca em seus pés, Lirit aparece na cabine atrás dela. De repente, Gabi a surpreende, e a leva para outra cabana próximo. Lá, eles bebem e dançam juntos até começarem a se beijar. O sussurro de Lirit alerta a Shai, então ela se levanta. Gabi começa a beijá-la novamente quando a porta se abre de repente. Pensando que são seus amigos, Gabi grita para deixá-los em paz enquanto tenta transar. Ao ouvir isso, Shai recusa seus avanços. De repente, batidas vêm de todos os lugares. Então Shai sai. Passando pela outra cabine, ela vê Jo na cama com Jack. Lirit aparece sobre ele. Então Shai corre de volta para a sua cabana. Enquanto as meninas estão dormindo, Sete cai e de repente entra, acusando Jo de estar com um menino. Jo acha que Shai delatou ela quando ela foi ordenada a sair com os homens. De manhã, as meninas se preparam silenciosamente para o baile da pureza. Durante o café da manhã, Shai se pergunta onde Jo está, e Kellyan pensa que ela está na caixa. Pensando nisso, Shai vai ao escritório de Sete para perguntar onde Jo está. Em vez de responder, Sete observa que sabe que ela estava nadando com um menino, embora não tenha contado a Kylie. Ele pergunta se ela quer engravidar ou decepcionar o pai, e ela diz que não. Sete então aconselha a não deixar Jo arruiná-la. Quando ele começa a tossir, Shai corre para a porta branca, mas descobre que é apenas um amário. Sete então começa a tossir sangue preto, então ele ordena que ela saia. Shai volta para a cabana onde Lacei e Kellyan se preparam para o baile. Kellyan usa o vestido que seu pai comprou, mas Shai encoraja a usar o que ela queria. Lacei de repente começa a chorar, finalmente admitindo que Raya a beijou. Rapidamente, Kellyan oferece a ela alguns remédios para sua ansiedade e garante que Deus a pedoará, mas Lacei tem mais medo de que ninguém mais a queira. As três garotas depois vão para o baile com Kellyan usando o vestido que ela queria. Imediatamente, seu pai a repreende sobre isso, mas ela começa a se defender. Enquanto procura por Jo, Shai vê que Sete está bem e ainda carregando sua arma. Quando ela entra no salão de baile, Shai percebe Jack entre os funcionários, que evita seus olhos. Sete inicia o evento entregando aos pais Chaves que representam a pureza da filha, que eles entregarão aos maridos da filha. Ele garante que não se trata de controlar as mulheres, mas de protegê-las. Enquanto ele continua, Shai vê Lilith com um sorriso largo. Depois que as chaves são distribuídas, Lacei pega o remédio de Kellyan de sua bolsa. Enquanto isso, Shai tenta sair, mas Jack e Ryan bloqueiam seu caminho, fingindo não conhecê-la. De repente, Jo entra e afirma que ela só tinha que rezar. Ela então se desculpa por culpar Shai, sabendo que sua irmã não foi quem a delatou. Em voz baixa, Jo finalmente admite que ela e seus pais sabiam sobre Shai o tempo todo. A mãe de Shai implorou ajuda a Kylie, mas ele a ignorou. Jo não contou a ela porque estava com medo de deixar Kylie bravo, concluindo que todos eles só querem que seus pais os amem. No entanto, Shai não acha que isso é amor. Sete então faz um discurso sobre Lacei, cheio de orgulho de como sua filha se afastou da tentação. Nos olhos de Shai, ela vê Sete com olhos negros e sangue preto escorrendo de sua boca, divagando sobre como a pureza das filhas as torna limpas e correta. Em um piscar de olhos, Sete volta ao normal. Lacei então pede que o microfone diga algo, mas Sete recusa, desculpando que eles não têm tempo. Finalmente, os pais e filhas começam a assinar seus contratos. Enquanto eles fazem isso, Jo segura as lágrimas enquanto Shai hesita. Do nada, penas brancas caem em seus pés, embora ninguém mais veja isso. Tomando isso como um sinal, Shai corre em direção a Sete e pega seu microfone. Abertamente, ela diz ao pai que já foi íntima antes e se recusa a se envergonhar por isso. Ao ouvir isso, Jo se aproxima de sua irmã, percebendo que o ritual funcionou por causa da experiência de Shai. Kellyan também os apoia, recusando-se a assinar o contrato porque sua promessa é para Deus, não para seu pai. Steve repreende sua filha por se envergonhar, mas Kellyan sabe que ela o está envergonhando. Shai então confronta seu pai sobre como ele sabia sobre ela, mas nunca foi conhecê-la. Quando ele não responde, Shai grita com ele e as luzes piscam. Kylie defende que disse a mãe de Shai para se livrar dela. Ao ouvir isso, Shai o castiga por abandonar sua mãe, como se a banisse para o inferno como Lilith. De repente, Gabi caminha ao lado de Sete. Vendo isso, Jo diz a ela que Jack foi quem contou sobre ela. Então Sete revela que os meninos estavam lá para testá-los. Eles então trazem uma gaiola quando Sete declara que as meninas não sabem como viver suas vidas. Com medo, Jo diz a Shai para deixar Lilith entrar para protegê-los. No entanto, os pais afastam Shai, forçando-o a entrar na gaiola. Sete insiste que, se os pais não orientarem suas filhas, elas ficarão contaminadas. Enquanto ele critica Shai, ele não percebe que Lacei desmaia depois de tomar muito remédio de Kellyan. Desesperado, Shai implora por ajuda a Lilith, fazendo com que as luzes pisquem novamente. De repente, Lacei diz ao pai para calar a boca. Ela admite que falhou com seu pai também, apesar de passar tanto tempo na caixa onde Shai está agora. Lacei então desaba, fazendo Sete se aproximar dela como se quisesse confortá-la. No entanto, Lacei aproveita a chance para pegar a arma de seu pai e atirar na própria cabeça. Shai grita em desespero com a visão. Finalmente, Lilith sussurra e reivindica o corpo de Shai com seu poder. Lilith se liberta da jaula. Todas as filhas estão atrás dela enquanto Lilith força os pais e os jovens a se ajoelharem, repreendendo-os por pensar que são inferiores a ele, forçando os homens a se curvarem. Lilith observa que viu mulheres lutando suas batalhas, mas agora elas estão prontas para a guerra. Os homens começam a bater suas cabeças contra o chão até que Lilith os levanta, sufocando-os até a morte enquanto suas asas brancas se estendem. Finalmente, ela os libera e Shai. As filhas se abraçam enquanto todos os contratos queimam, espalhando fogo no salão de baile. Ao amanhecer, Lilith leva as filhas para um campo, prontas para começar a nova era das mulheres. Obrigado por assistir.